Este homem, que prefere não ser identificado, arrematou quatro carros populares através de um site de leilão de veículos, no valor total de 103 mil reais. No dia em que foi até a sede da empresa para fazer a retirada dos bens, há surpresa. Eu entreguei as notas para a menina do atendimento, ela entrou para dentro e voltou e falou que era um golpe, que eu tinha caído num golpe, só isso. Foi aí que ele percebeu que o site que acessou era falso. As fotos dos carros com as informações, o nome da empresa, o CNPJ, tudo bate com o site verdadeiro de leilão de veículos. Mas o negócio é fraudulento e comandado por bandidos. Eu fiz o cadastro em outubro do ano passado, aí eu venho acompanhando, eles mandando mensagem para mim diariamente das promoções, dos remates, dos leilões. Aí quando foi agora no finalzinho de fevereiro, eu falei, ah, vou rematar algum carro desse site, porque eu mexo com locação de carro para motores de aplicativo, onde eu rematei os quatro veículos deles. O homem então procurou o banco para tentar reaver os 103 mil reais que havia perdido e foi orientado a acionar a polícia. Dias depois, os bandidos tentaram aplicar um golpe em cima do golpe, dessa vez se passando por funcionários do banco. Na sexta-feira, no finalzinho da tarde, por volta das 17h30, me ligaram de São Paulo, se passando pelo banco, com todos os dados meus para confirmar os dados, o valor do estorno, referente a uma das notas do veículo adquirido. O homem juntou os comprovantes de transferências bancárias, as notas fiscais falsas e os prints das conversas no WhatsApp, e registrou um boletim no 15º DP. A delegada responsável pelo caso disse que há pelo menos outras seis vítimas do mesmo site falso, que, por incrível que pareça, continua ativo na internet. É um caso de estelionato, é um caso complexo, até porque as pessoas criam muitos dados, né? Por exemplo, o CNPJ é criado uma empresa no nome da própria empresa de leilão. Essa empresa é fechada após a prática do golpe. Nós temos aí informações, a Polícia Civil trabalha buscando as informações, inicialmente tentando identificar as pessoas que estão por trás desse golpe. O golpista está criando uma empresa, uma empresa regularizada, mas ela é muito rápida, ela é fechada muito rapidamente. Ou seja, ele usa na prática do golpe, quando a polícia vai verificar aquele CNPJ, aquela empresa já foi fechada, em questão de menos de dois meses. É usada exatamente para a prática do golpe. A recomendação é redobrar a atenção antes de arrematar veículos pela internet. No caso desse caso de aquisição de veículos, principalmente, porque nós estamos lidando aí com valores altos, né? Então a pessoa tem que verificar se realmente não entrou em uma plataforma que não seja o site oficial da empresa, né? Se, por exemplo, você entra através de um link, você entra através de uma plataforma como Instagram, Facebook, que ali está com uma notícia de um valor de um veículo, e ali você é direcionado para um site falso. A pessoa, ao efetuar o pagamento, ela tem que saber, porque normalmente essas empresas, elas possuem banco físico e não banco digital. Então se você vai efetuar o pagamento e você vê ali que é PagSeguro, né? Banco digital, a pessoa já tem que desconfiar. Nós também temos que alertar as pessoas para que elas verifiquem, né? Se de fato aquele veículo existe, se aquele veículo está no pátio do Detran, se aquele veículo está realmente sendo colocado a leilão. Porque nós tivemos uma identificação aqui que nem o veículo existia. Eram dados falsos até do próprio veículo. A polícia realmente faz um apelo à população, né? Porque a nossa demanda hoje, aqui no 15º DP, por exemplo, eu acredito que seja de 80% a 85% de registros apenas o crime de estelionato. Mas, lamentavelmente, o dinheiro é algo que a gente não consegue ressarcimento, muitas vezes. Então é preciso que as pessoas realmente tomem muito cuidado ao efetuar pagamentos virtuais.